Vou mandar um papo reto Você tem que saber Dos culachas amantes Eu te pergunto o porquê Pelo que eu te conheço Você não é grande coisa Seu lulu é tão pequeno Que não roça nem nas coxas Tu é rapídico, desnutrido A fiel não te alimenta Tu depende das amantes Mas pra elas não compensa No calor, no conscientio Quem gostou, grita U Pra provar que eu tô certo Miniatura de Lulu Então, u, u, u Miniatura de Lulu U, 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 u Miniatura de Lulu Anda, caramba, mais força Quero ver roçar nas coxas Anda, caramba, mais força Quero ver roçar Roçar, roçar Pelo que eu te conheço Você não é grande coisa Seu lulu é tão pequeno Que não roça nem nas coxas Tu é rapídico, desnutrido A fiel não te alimenta Tu depende das amantes Mas pra elas não compensa Tu calou, tu consentiu Quem gostou, grita u Pra groupar que eu tô certa Miniatura de Lulu Então u, u, u Miniatura de Lulu Vai! Miniatura de Lulu Anda, cara, faz força Quero ver roça nas coxa Anda, cara, faz força Quero ver roça, roça, roça Quero ver roça, roça sinta Eu, u, 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 u Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.